Oi, meu nome é Dani Bárbara e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma capa de madeira balsa com uma cena de carnaval pra você poder fazer um livro ou um álbum de memórias pra guardar aqueles momentos bem especiais. Pra isso eu vou usar a minha Cricut Maker, uma base na cor roxa e outra na cor verde, a minha lâmina faca, quatro placas de madeira balsa, eu tô usando essa aqui que é da Cricut mesmo, papel Color Plus 180 gramas em quatro cores diferentes, a lâmina de ponta fina, uma folha de acetato que pode ser tanto de 15 micras quanto 30 micras e cola PVA. Na descrição do vídeo você vai achar um link pra acessar esse projeto lá no Design Space. É isso mesmo, o projeto tá inteirinho disponível pra você poder usar dentro do Design Space. Então clica já no link, abre o seu Design Space e vamos fazer junto. O primeiro passo é cortar as folhas de papel Color Plus. Pra fazer isso, você vai precisar usar a base na cor verde e a lâmina de ponta fina. Então pra cada cor indicada, você vai carregar a base, efetuar o corte de acordo com as instruções lá do Design Space. É bem intuitivo e bem simples. Só você clicar em fazer, o Design Space vai mostrar todas as camadas e pelas cores você consegue se guiar em qual material deve ser usado. Por exemplo, o papel Color Plus vermelho, já tá posicionado aqui no corte. Você pode ajustar o tamanho do material clicando em folha A5. Então ela já vai mostrar na tela como essa folha vai ficar na sua base de corte e também como o corte vai ficar lá no final. É só você clicar em continuar, escolher o material correto. No caso do papel 180 gramas, eu gosto de usar o Card Stock for Intricate Cuts. Que é uma configuração pra cortes que são muito complicados, como essa imagem que eu criei pra nossa cena de carnaval. Coloco aqui em concluído. Em seguida, a tela muda e o Design Space me indica qual a lâmina eu devo usar e quais são as etapas e os processos pra aquele design funcionar, né? ser cortado. No meu caso, é uma folha com um corte básico. Eu vou deixar a pressão no padrão. Aqui já tá marcado como lâmina de ponta fina. Então é hora de carregar o material na minha máquina. Depois de carregado... Carreguei. O Design Space já muda pro terceiro passo. Me dizendo que é pra eu pressionar o Czinho, né? Que é o botão de iniciar. E começar o meu corte. A máquina vai preparar e executar o corte. Agora é só aguardar a minha Maker e trabalhar. Depois, eu faço o mesmo processo em todas as cores. São mais três cores de Color Plus 180 gramas e mais uma folha de acetato. Agora é hora de cortar a madeira balsa. Pra esse projeto, eu tô usando quatro placas da balsa Cricut. A Maker corta diversos materiais pesados com a lâmina faca. E pra esse tipo de material, né? Mais pesado. Você deve usar a base de corte roxa. Que tem a cola mais forte. Também é essencial que você coloque fita crepe em todas as laterais da balsa. Lembre-se de chegar todas as rodas estrelas pro canto direito do rolete. Pra não danificar seu material. Carregue a base na máquina e siga os passos indicados pelo Design Space. Pra esse corte, eu usei a configuração de balsa 1.6 milímetros. E mantive a pressão padrão. Aqui, o Design Space já me indica pra carregar a minha lâmina faca. E também carregar o meu material. Depois, é só iniciar o corte e esperar um pouquinho. Porque esse tipo de corte demora mais do que os cortes comuns. Agora, com tudo cortado, vem cá que eu vou te mostrar como montar essa capa. Antes de começar a montagem, é essencial que tudo já esteja cortado. São quatro lâminas de balsa. Uma dessas lâminas é a contra capa. O que eu posso te aconselhar é já deixar furado de acordo com a encadernação que você escolheu. Porque quando a gente montar a capa, a gente vai ter três camadas de balsa. E ela vai ficar muito grossa pra um furador depois. Então, já deixe furado de acordo com a encadernação que você escolher. A contra capa, eu vou deixar de lado. E aqui, a gente vai montar o sanduíche da nossa capa. A gente tem camada 1, camada do meio e a camada de trás. Então, vamos começar a montar a capa em si. Primeiro, a gente vai posicionar o layer 3 da capa. Então, ele tem este formato. Intermediário, né? Entre o layer 3 e a capa, a gente coloca essa moldura pra que o nosso desenho fique perfeito. Então, é importante a gente passar cola. Cola PVA extra forte em toda a moldura. A balsa, ela é uma madeira bem delicada. Então, passe com cuidado. Eu sempre trabalho com um papelzinho, porque isso ajuda se a gente sujar a mesa de cola. Você vai colar a madeira. Ela é bem simples de colar e ela adere muito fácil. Depois, é só começar a adicionar as camadas na sua capa. Começando de trás pra frente. Então, o primeiro layer é o amarelo. Eu gosto de sujar um pouco os cantinhos aqui, ó. Pra garantir que os layers não vão sair do lugar. Então, eu coloquei só uma gotinha de cola em cada lado. E aqui, eu vou colocar o layer azul. Mesmo processo. Uma gotinha de cola nos cantos. Camada rosa. Por último, a camada vermelha. Nesse momento, se você quiser trazer algum elemento pra baixo ou pra cima, pra dar mais volume, a hora é essa. Por exemplo, eu poderia colocar a florzinha na frente, a florzinha não, a folhinha na frente da moça. Porque isso daria um pouco mais de profundidade e movimento. Posso colocar essa mocinha que tá aqui em azul pra trás ou pra frente da folhinha e da serpentina. Aqui, vai de você elaborar e montar, né? Do jeito que for melhor. Você pode, nesse momento, já vir com a capa, né? Com a moldura final da capa. Ou, se você achar melhor, colocar uma camada de acetato. Vai ter gente que não vai gostar do acetato. Porque o acetato, ele achata um pouco, né? Ele tira um pouco do movimento que a gente tem. Mas, ele também protege e garante que as coisas não vão sair do lugar. Se você não for usar o acetato, eu te aconselho colar as pontinhas do design, pra que eles não fiquem saindo e se rasguem. Pra finalizar, eu vou passar a cola toda a volta da minha moldura. E finalizo, alinhando tudo. Depois de tudo colado, é importante colocar um peso em cima da capa, pra garantir que a madeira vá colar. E você pode, também, lixar as bordas pra ficar tudo bem lisinho. Agora, vem cá, que eu vou te mostrar como é que ficou o meu caderno pronto. Esse tipo de capa pode ser usado, tanto pra uma encadernação espiral, airô, ou também pra uma costura manual, artesanal, bem colorida e bem bonitona. É isso! Eu espero que você se divirta e se inspire muito nesse carnaval com a Cricut. Tchau! Tchau!